Agora sim Elas gostam de casar com seu short Muitos acham até vulgar com seu perfil Elas gostam, elas gostam Elas, elas, elas... Eu não tô nem aí, tô aqui de olhar Eu não tô nem aí, tô aqui de olhar Tá de shortinho, bem boladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem boladinho Tá bem safado, descaradinho Ela tá de shortinho, bem boladinho